E aí galera, eu sou Thiago Brito e estou aqui direto do Rio de Janeiro para mandar um beijo para essa galera de Sergipe que são responsáveis por esse um ano do blog Mundo Jovem Espírita É isso aí, acessei o blog mundojovenspirita.blogspot.com.br e me amarrei Parabéns pelo trabalho de vocês, que esse seja apenas o primeiro ano de muitos e que vocês possam inspirar a galera jovem de todo o Brasil Vocês estão fazendo a diferença Parabéns, galera, deixa eu ir lá, vou me conectar mais um pouquinho, que esse blog está muito legal Um beijão, viva a arte espírita, viva o jovem espírita, viva Jesus, valeu!